A partir de agora, você vai ouvir, relembrar e curtir todos os sucessos da People's Ultra numa sensacional trajetória que teve início com a criação das primeiras montagens que logo passaram a fazer parte das programações das rádios FM. E ainda, hits que todas as comunidades dançantes do Rio e de todo o Brasil vibram e cantam até hoje. Inclusive, o sucesso mundial que só a People's conseguiu fazer, a montagem. Eu tomei a luz, marca registrada da People's, criada pelos seus DJs. Assim, nosso desejo é que todos tenham uma boa viagem pelo mundo alucinante do funk. Com 52 paradas de 74 minutos de muita adrenalina e sacode. Montagens feitas pela galera de DJs da People's. Ou melhor, o Dream Team da People's. People's Ultra, a maior e melhor do Brasil. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Saramareque, estrepe, estrepe! Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Xambulei, xambulei! A cuca é malvada, e se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela. A cuca é matreira, e se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela. A cuca é malvada, cuidado com ela. A cuca é danada, se fica zangada, cuidado com ela. Pega da, pega daqui, e pega daqui, e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, pega daqui, pega de lá Se fica sangrada, a cuca é danada Se fica sangrada, se fica sangrada, se fica sangrada Cuidado com ela Se fica sangrada, a cuca é danada Se fica sangrada, se fica sangrada Ela é, ela é, ela é, ela sacode o rio Rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói E rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói E pipos, pipos, pipos Que sacode a todos nós E pipos, pipos, pipos Que não pede pra ninguém Ela é, ela é, ela é, ela é, ela sacode o rio Rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói Sacode, sacode, sacode Sacode a todos nós E pipos, pipos, pipos Sacode a todos nós E pipos, pipos, pipos Sacode, sacode, sacode Sacode a todos nós Tau, 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 tau Pancadão, DJ, se não O fuzil vai cantar Demorou de bar Demorou de bar Solta um pancadão, DJ, se não O fuzil vai cantar Demorou de bar Demorou de bar Demorou de bar Demorou de bar Solta um pancadão, DJ, se não O fuzil vai cantar Bebe moro de bar Bebo bebe moro de bar Bebo bebe moro de bar Bebo bebe moro de bar Solta um pano Até um DJ se não o fúzil vai cantar Bonde respeitado 390 Bonde respeitado 390 Bonde do 362 Bonde do 362 474 474 376 376 472 4 472 238 24 484 Bonde infernal 484 Bonde infernal Nem for amigo não deixa pra depois Demorou formar O bonde do 232 4 4 49 4 49 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 Quatro, quatro, nove, sete, u, u, apenha, e, quatro, quatro, nove, sete, u, u, apenha, e, bonde dos, bonde dos amigos, mei, meia, sete, três Todo mundo aqui vai dançar, vai dançar, vai dançar, 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 dançar do canguru Dança, 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 dança do canguru Vai dança, vai dança, vai dança, 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 dança do canguru Dança, 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 dança do Canguru É pra todo mundo beber Tente pirata sobre o caixão Ho, 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 ho E uma garrafa de rum Seu briga-bebida, saiu confusão Ho, 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 ho E não sobrou nenhum Tente pirata, treze pirata, treze pirata Sobre o caixão Ho, 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 ho E uma garrafa de rum Seu briga-bebida, seu briga-bebida, seu briga-bebida Saiu confusão Ho, 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 ho E não sobrou nenhum E não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum Eu sou, eu sou, eu sou mal, eu sou, eu sou, eu sou mal 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 Eu sou, eu sou mal Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Vamos dançar, vamos dançar e voa, pessoal! Vamos! Vamos dançar, 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 vamos dançar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. FUTUCA DE NOVO 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 Música 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 Atenção, 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 atenção pessoal. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar a quadrinha. Música 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 Atenção, 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 atenção pessoal. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar a quadrinha. Música Castigo fora aí que o pessoal já está formado. Música Castigo fora aí que o pessoal já está formado. Música Castigo fora aí que o pessoal já está formado. Música 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 Pode soltar, pode soltar, pode soltar, joga camisa, joga o boné, pode soltar, joga camisa, joga o boné, joga camisa, joga camisa, joga o boné, pode soltar, joga o boné. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cuidado com o cadeirudo 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 Estrada da posse, caroba terror Quero ouvir, estrada da posse, caroba Agora de mulão, botar os alemão pra fora de vez Fica ligado aí na resposta Não adianta, vou quebrar E aí de processo, que que você manda? Fica ligado aí na resposta Não adianta, vou quebrar E aí de processo, que que você manda? Fica ligado aí na resposta Não adianta, vou quebrar E aí de processo, que que você manda? Fica ligado aí na resposta Não adianta, vou quebrar E aí de processo, que que eu vou... Comece a soletrar C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A E o C.U. E o C.U. Comece a soletrar C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.C.U. E o C.U. E o Seul Comece a soletar 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 Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Big Bud, é o Big Bud Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Pode crer, vizá Pode crer, vizá Pode crer, vizá Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Big Bud, é o Big Bud Be beleza Be beleza Be beleza He stands for Broncos, bim, bim, W, bass Bang goes in a pair of balls We see, we see us pulling up down the avenue Like, like, we a star Cronk, 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 croncos Bim, bim, W, bass Bang goes in a pair of balls We see, we see, we see us pulling up down the avenue Like, like, we a star B stands for Broncos, bim, W, bass Bang goes in bim, 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 B Williams Bang goes in a pair of balls Bang goes in a pair of balls We see, we see us pulling up down the avenue Like, like, we a star bim, run, bim, bim, W, bass Bang goes in a pair of balls Kill us in a pair of balls E, we see, we see us pulling up down the avenue Transcrição e Legendas por Quintena Coelho